Fala rapaziada, professor Gabriel Santos. Olha mais essa dica aqui de lei de drogas aí, pra você anotar no seu material. Ó, um assunto importantíssimo é o parágrafo terceiro do nosso artigo 33, que trata do uso compartilhado. Professor, como que configura o delito do uso compartilhado? Entenda, pra ser configurado como uso compartilhado, o agente, o agente, ele tem que oferecer a droga de forma eventual, entenda, tem que oferecer de forma eventual. E tem que ser pra pessoa do seu relacionamento. Sendo que tem que ter a ausência do objetivo de lucro. O agente não pode estar lucrando com aquilo. E a droga tem que ser oferecida pra consumo conjunto. Os dois tem que consumir a droga pra ser caracterizado como uso compartilhado. Não havendo algum desses elementos que eu citei, fica caracterizado o delito como crime comum de tráfico ilícito de drogas. Fica com essa dica. Valeu, tchau, tchau.